Neste sábado, uma jornada como você nunca viu. Richard mostra os animais mais esquisitos do planeta. Vamos ver o que vai rolar. Encontros muito especiais. Muito bom. Bichos raros. É um dos seres mais antigos do planeta. Uma morsa super simpática. Oh, meu Deus, cara, leões. Embarque no Aventura Selvagem. Neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT. Neste sábado, seis e meia da tarde.